Filho, porque muitas vezes você pensa assim Pensas que não tens valor diante de mim Com a cabeça entre as mãos você chora um milhão Como se fosse um menino num mundo jogado Como se eu fosse um covarde esquecesse de ti Filho, você não conhece o meu coração Eu te carrego guardado na palma da mão Antes que você nascesse eu já te conhecia Eu te cheirava no ventre e você não sabia Filho, eu te amo e você é importante pra mim Você vale mais que um diamante Vale mais que um diamante Eu amo você Você vale mais que um tesouro É mais caro que um ouro Eu amo você Você é o meu semelhante Minha obra brilhante Que não terá fim Eu vou lhe provar Eu vou lhe provar que eu te amo 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 Mesmo você me esquecendo Eu estou do teu lado Filho, você é um membro da minha família Você vale mais que um diamante Vale mais que um diamante Eu amo você Você vale mais que um tesouro É mais caro que um ouro Eu amo você Você é o meu semelhante Minha obra brilhante Que não terá fim Eu vou lhe provar que eu te amo Eu vou lhe provar que eu te amo Eu vou lhe provar que eu te amo Amém.